Posso ou não? Não posso falar da eliminação da Alemanha, né? Não posso, tá bom, não vou falar não. 12 horas e 5 minutos, você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eita, o pessoal tá muito feliz aqui. Sabe quem tá feliz também? O Valdir do Hipermeno. Fala, Valdir! Olá, Márcia, que bom é estar de volta pra provar, pra mostrar os resultados do melhor ômega 3 do mundo. Isso é o Hipermeno. Veja o que vai dizer o seu Francisco Chagas. Seu Francisco Chagas, como é que o senhor está depois de tomar o Hipermeno? Rapaz, eu vou te falar, sei lá, eu tô com a disposição de 25 anos, então eu vou fazer 64 agora, dia 9 de julho. Quanto tempo tomando Hipermeno? 4 anos, fiz 4 anos. Se Deus quiser, enquanto existir Hipermeno, eu não vou parar não. Depois de Hipermeno, acabou tudo. Eu fiz um check-up agora, esse final de ano agora, 2018. Não tenho nada, tô 0, 0 aqui no ano. E o namoro? Aff, Maria, pega fogo! Hipermeno é resultado garantido, viu aí? O melhor ômega 3 do mundo. Ele levanta mesmo, dá disposição. Você fica mais jovem. Compre ele agora na promoção. Um frasco custa 70. Levando dois frascos na promoção, você paga 100 reais em duas vezes no cartão. Promoção para os 10 primeiros que ligarem agora. Novo telefone do Hipermeno. 9-9400-0058. 9-9400-0058. Tire uma foto agora do telefone do Hipermeno. Ou corra para a loja, Floriano Peixoto 215, no centro de Manaus. 12 horas e 7 minutos e o povo da técnica se prepara para fazer a cota do Hipermeno, né? Tô só sabendo, viu, Bruninho? Natanir, né? O pessoal da Cintegrafia também tá querendo fazer aqui. Não? Tá bom. Vamos lá, minha gente, que chegou a hora da comida. Menos saudável no ar. Pela boca, o programa tá cheio de fortes emoções nos bastidores. Tá cheio de fortes emoções nos bastidores. Oi, Ed! Oi, Márcia! Bom dia! Boa tarde, já. O que a gente vai preparar hoje, Ed? Então, hoje nós vamos preparar aí, pra você que tá em casa, nós vamos estar preparando aqui um petisco, que é um bolinho de macaxeira. Nós vamos fazer aqui com um recheio de palmito, Márcia. Esse recheio que tá aqui escondido é de quê? É pra colocar aqui na azeite. Isso é uma opção. Tá. Azeitona. Se quiser colocar também azeitona. Tá bom. Então você, se tiver macaxeira em casa, dá tempo, né, de fazer aí um petisco. Põe na panela de pressão. Você pode colocar também milho, pode fazer recheio de milho, azeitona, o que você tiver em casa. Tá ótimo. Tá bom? De cogumelo. De cogumelo. É bem simples e é bem delicioso, Márcia. Super saudável. Quando é assado, quando é frito, ele é mais ou menos. Tá bom, mas ele fica mais gostoso também, né? É, ele fica mais gostoso. E essa panela nova, não comenta da panela nova. Manda um beijo pra mim. Márcio! Vou mandar um beijo pro Márcio. Beijo pra Márcio. Márcio, adorei essa panela nova. Conheci a panela. Adorei. Deliciosa. É dessas que eu tenho lá em casa, que não gruda no fundo. Isso mesmo. O que a gente vai fazer agora? Então nós vamos fazer o recheio aqui do nosso bolinho, tá? Tá aqui, é. Como eu falei pra vocês, você pode... Eu tô usando aqui palmito, mas você pode estar usando outro ingrediente, tá? Tá ótimo. Se você quiser. Primeiro vai refogar o alho e a cebola como sempre, né? Vou refogar aqui o alho e a cebola, tá? Nessa panela maravilhosa. Eu adoro essa panela. Eu não posso fazer comercial, não. Não, pode. Vamos lá. Vamos colocar aqui a cebola. Bastante cebola que eu gosto é assim, é com cebola. Se não vier com cebola, nem venha. Então, olha, bastante cebola aqui, que a Márcio gosta de cebola. O alho, tá? Que nós vamos usar aqui na nossa receita. Aham. O alho picadinho. Eu tô só vendo um monte de gente ganhando um monte de coisa e eu nada nessa redação. Então, vamos lá. Cebola, vamos refogar aqui, Márcio. Tá? Cebola, refoga tudo. Cebola e alho. Me dá o meu. Vai fazendo aí. Ai, desculpa. Me dá o meu. Me dá o meu. Vem cá. Tá bem refogadinho. Traz aqui. É pra menina da Prés. Cadê a menina da Prés? Manda. O que é isso aqui, gente? Olha. Ai! Olha aqui. A receita tá aparecendo aí. Você pode acompanhar, né? Isso. A Ed, quando a Ed, olha... A receitinha. Eu vou vir bem aqui, ó. Rapidinho. Vem aqui comigo. E aí eu vou agora acrescentar aqui a... O palmito. Volta pra Ed. Volta pra Ed. O palmito aqui, ó. Como eu falei pra vocês, em casa, você, né? Pode fazer com milho, que é bem... Todo mundo pode conseguir o milho. É bem facinho. Pode fazer com azeitona. Tá bom? Então aqui o nosso recheio já está ficando preparado. E quanto a Ed tá fazendo aqui o refogado do palmito pra poder fazer o recheio do petisco de bolinho de macaxeira, tava todo mundo fazendo cotinha pra fazer pipoca. Aí veio o pessoal da Press Comunicação e traz a pipoca feita, né? Ninguém mais vai precisar fazer pipoca hoje, que a gente já tá com pipoca da Press. Obrigada, pessoal. Como de tarde eu estarei em casa, assistirei o jogo lá de casa, eu vou levar a minha pipoca pra minha casa, tá? Olha ali, ainda tá com milho ali, sacudindo o milho. Obrigada, viu, pessoal? Deixa eu deixar aqui rapidinho. Vamos lá. Eu vou acrescentar aqui um pouquinho de azeitona. Isso é opcional, tá? Só se você quiser. Essa tua azeitona tá batizada, né? Com o quê? É cenourinha, é? Não, é com pimentão. Ah, tá. Essa azeitona, eu prefiro com azeitona. Na realidade, eu prefiro com bastante azeitona. Vai. Aí eu vou acrescentar aqui o sal, tá? Um pouquinho de sal. Tô usando sal rosa. E aí, Márcia, eu já ensinei aqui, o pessoal de casa, eu já ensinei aqui a maionese. Era isso que eu ia fazer. Olha, você é uma ótima. É porque eu sou assistente. Assistente, é verdade. Eu já ensinei aqui a maionese de semente de girassol e é essa que eu vou usar aqui pra ficar bem cremoso o meu recheio, tá? Ai, como tá cheirosa essa comida, gente. Bem cremosinho ele vai ficar e aí agora eu vou fazer, Márcia, o bolinho, tá bom? E essas verdurinhas? Essa verdurinha pode... é opcional. Tipo, se quiser cebolinha... Pode, cebolinha e manjericão, pode colocar. Pode colocar manjericão, o que você quiser. Isso aqui é opcional. Tá bom. Tá bom? E aí agora vamos fazer o bolinho. Tu quer a luva? Isso, vou pegar aqui a luva. Vamos aqui fazer o bolinho. Aí o que você vai fazer? Uma dica aí pra você que tá em casa. Você vai pegar, cozinhar a macaxeira e você vai amassar, tá? E nós vamos colocar aqui um pouquinho de sal. Na macaxeira. Na macaxeira. Se você quiser cozinhar com sal, melhor ainda, tá? Se não, pode colocar na hora. Agora, essa macaxeira você fez a versão frita, que é essa daqui que eu já vou comer. Mas tem também a assadinha, né? Você pode assar também. O sabor, ele é diferente, né? Do assado. Mas se você não tem problema com a fritura, né? Pode usar uma vez ou outra. Uma vez ou outra, né, Márcia? É. Como hoje tá aí tendo aí o jogo, aí você pode tá assistindo, comendo esse petisco, tá? Então aqui é o sal. E aí nós vamos fazer as bolinhas. Olha, mostra aqui ela fazendo a bolinha que a gente vai poder entender. Nós vamos fazer aqui a bolinha. Olha aí, ela faz primeiro uma bolinha. Eu amassei a macaxeira. A receita todinha tá no Instagram do Agora e no Facebook. E eu vou fazer aqui um... Olha aí, ó. Mostra ali com o Carlinhos. Aí. Aqui, Carlinhos, ó. Vou fazer um... Isso. É tipo uma coxinha, só que essa vai ser uma bolinha. Aí eu vou pegar e colocar um pouquinho do recheio aqui dentro, tá? Uma coisa muito ruim, né? Eu já tô... Eu colocaria bastante recheio, mas ia sair, eu acho. Mas aí vai sair, é, Márcia. Tem que... Pronto. E aí eu vou fechar aqui agora. Bota um pouquinho mais de macaxeira aqui pra fechar, tá? Nós vamos fechar aqui o nosso bolinho. E aí a gente vai fazendo, Márcia. Vai até finalizar, né? Já terminou, né? A quantidade que você fizer isso. Olha, a gente vai fazendo aqui os bolinhos. E aí prova aí como é que fica. Agora ela já terminou. Daqui você pode fritar. Fritar, ótimo. Se você tiver aquela frigideira, que eu não sei se é frigideira. Aquela fritadeira que é a base de calor. Que eu não disse isso pra não dar muito bom. Mas não tem problema não. Então, gente, olha, é super fácil. Pode fazer aí em casa, né? Agora, hoje, ainda dá tempo. Se você tem a macaxeira, você não tem, pede pra comprar rapidão. Lembrando que a gente também tem o nosso agora premiado, que vai ser agora. Tem vinheta, diretor? Não? Não diga alô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Diz aí, Ed. Alô? Alô? Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou! Muito bem! Parabéns, né, Márcia? Como é que você se chama? Já desistiu, já desligou. Então fala com a produção, né, Márcia? Tá com a produção, já tá com vocês a ligação? Ligação hoje veio do coroado. O bolo está delicioso, o bolinho. Ai, Márcia, que bom. Delicioso. Você que vai só vai gostar em casa. E dá tempo de você fazer ainda, se você tem. Dá pra fazer também com batata doce? Dá pra fazer com batata doce, com batata mesmo. Então tá ótimo. Gente, a gente vai pro rápido intervalo. Muito obrigada por hoje estarem aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta, viu? Obrigada, Ed. Obrigada a vocês, viu? Mas já vai ter bom. Mas já vai ter bom.